Alô galera, tudo bem? Aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. E vocês vão curtir agora o clipe da nossa nova música Chora e primeira mão pra vocês aqui no YouTube. Curtiram e bastaram essa moda. Vamos com a gente? Chora! Beijo! Não era pra ser assim Não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim Tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir E nem me deixar levar Agora eu quarto em mim De todo não me entregar Eu não me rendo Não vou chorar, eu sou mais eu Eu tô vivendo Já não tô nessa, só você não tá sabendo Promete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tô de golpeira Eu tô solteira Eu vou curtir a noite inteira Tô numa boa de segunda, sexta-feira Promete essa agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Chora, perdeu meu amor Agora chora Também não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar, chorar, chorar Chora! Perdeu meu amor Agora chora Também não deu valor Agora implora Passou a sua vez Pode chorar, chorar, chorar Não era pra ser assim, não era pra terminar Mas tudo chegou ao fim, tão cedo pra se acabar Não vou mais me iludir e nem me deixar levar Agora eu quarto em mim, de todo não me entregar Eu não me rendo, não vou chorar, eu sou mais eu, eu tô vivendo Já não tô nessa, só você não tá sabendo Promete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Tô de bobeira, eu tô solteira, eu vou curtir a noite inteira Tô numa boa de segunda a sexta-feira Promete essa agora, quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Chora, perdeu meu amor, agora chora Também não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar, chorar, chorar Chora, perdeu meu amor, agora chora Também não deu valor, agora implora Passou a sua vez, pode chorar, chorar, chorar Chora, perdeu meu amor, agora implora Chora, perdeu meu amor, agora implora Chora, perdeu meu amor, agora implora